Fala men, tudo bem? Cara, vamos lá, subir um pouquinho as cordas, mas uma coisa que eu percebi, eu achei que eu tava ficando louco, mas tá acontecendo mesmo, então eu tô te mandando esse vídeo pra você poder mandar pro cara que você comprou elétrica, tá? Pra ele orientar como agir, porque a sensação que eu tô, até pelo tipo de ponteira que está aqui nessa chave, né? Pela chave toda, é uma chave de 5 posições, que foi convertida pra 3. Por que que eu tô suspeitando disso? Aqui tem outra posição, aqui tem outra posição, e aqui tem outra posição que não funciona. E aqui tem funcional. Então por que que eu tô te pedindo pra você falar com ele? Porque se eu mexer você vai perder garantia disso aqui. Então pelo menos a gente tem uma orientação, tá embasado, tudo certinho pra fazer se for o caso, tá? Não sei se ele vai te mandar uma chave de 3, não sei se ele vai te mandar o conjunto, não sei se ele vai te orientar com relação a como eu soluciono. Eu imagino que é um pingo de solda, pra ser bem sincero. Mas se você puder mandar, me avisa, que aí qualquer coisa eu faço amanhã, a hora que eu chegar, pra poder te liberar a guitarra, tá bom? Abraço!